Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Esse curso inclusive foi matéria até na nossa campanha, né? Quando nos candidatamos à eleição do conselho. Mas a mesa do conselho sentiu a necessidade de posicionar os nossos conselheiros das recentes modificações que a legislação desportiva passou nesses últimos anos aqui no Brasil. Então, já desde o ano passado, teve a reforma da sala, a gente pensa em realizar esse curso. Então, a ideia é trazer as novidades que a legislação desportiva exige, cobra e até facilita para os clubes a sua gestão. E o Botafogo vive um momento aí de novos negócios. Então, acho que é a hora do conselheiro também participar desse momento. O curso, quem vai ministrar é o doutor Alexandre Bortolato, especialista em direito esportivo. O curso começa no dia 27 de fevereiro, que é uma sexta-feira, a partir das sete e meia da noite. E no sábado, dia 28, das nove ao meio-dia. E depois, a cada 15 dias, os módulos estabelecidos acontecem. Então, a partir do dia 27, a cada 15 dias, os restantes, os módulos restantes vão ser ministrados. É sabido que os futuros dirigentes, todos os dirigentes que passaram pelo Botafogo, os presidentes, saíram, fez de regra daqui do conselho. Então, nós entendemos que nada melhor que eles conhecerem essa legislação para poder, amanhã ou depois, também estarem ali brigando para seus futuros presidentes do clube. E a gente entendeu que precisaria dessa reciclagem. Muitos, talvez, não tenham conhecimento da Lei Belé. E a ideia da gente é bater um papo. Tem uma pessoa que vai dar o curso, que é uma pessoa muito gabaritada e conhecedora do assunto. Eu acho que vai ser muito importante para o conselheiro. O curso é voltado especificamente para o nosso conselheiro. Mas, como o espaço aqui da nossa sala é um espaço amplo, ele também está aberto à comunidade botafoguense. Os interessados, o conselheiro é isento, mas os não conselheiros, eles têm. Eles pagando uma taxa de R$ 50,00, eles também podem se inscrever para esse curso.